Em 2018, a Educação Integral vai ser tema norteador das ações do Movimento Santa Catarina pela Educação. A ideia é não apenas preparar o aluno, mas também o professor, pois o perfil do profissional brasileiro está mudando, e bastante. Veja. Educação Integral será o tema norteador das ações do Movimento Santa Catarina pela Educação em 2018. Criado pela Fiesc em 2012, surgiu com o objetivo de incentivar a indústria a ser protagonista no desenvolvimento educacional de seus trabalhadores e mobilizar o poder público em prol da melhoria qualitativa da educação em Santa Catarina. As temáticas variaram ao longo desses cinco anos de existência do movimento, destacando a família, os jovens, a gestão escolar e professores, como ressaltou o assessor executivo do Movimento Santa Catarina pela Educação, Antônio Carradori. Nós temos hoje parcerias com federações empresariais, movimento capitaneado pela Fiesc, mas tem a Fê Comércio, a Fê Transesc e a Fiesc, que em conjunto a gente desenvolve ações com o Governo do Estado, o DIME, enfim, e outras instituições, focando essa educação de qualidade para todos. No entanto, a gente tem uma atenção especial para dentro das nossas empresas. E para colocar apenas um dado, quando o movimento iniciou ainda, o movimento da indústria pela educação em 2012, os dados que nós tínhamos da RAIS é de que 48% apenas dos nossos trabalhadores das indústrias possuíam a escolaridade básica completa, ou seja, até o ensino médio completo. E estamos comemorando com a RAIS de 2016, que foi divulgada há pouco tempo, e nós chegamos a 59%. Então, veja, um dos desafios do movimento é este, de elevar a escolaridade dos trabalhadores do nosso Estado. Mas continuamos olhando também num sentido mais amplo para as nossas crianças, nossos jovens que estão na escola hoje e que precisam realmente de uma educação diferenciada. Ao focar o ensino integral em 2018, segundo o consultor do movimento, Mozart Ramos, e diretor do Instituto, Ayrton Senna, a ideia é não apenas preparar o aluno, mas também o professor, pois o perfil do profissional brasileiro está mudando. Se antes a busca era pela estabilidade do emprego, hoje o jovem busca desafios e qualidade de vida. E os dados são surpreendentes. Estudos do Fórum Econômico Mundial apontam que aproximadamente 65% das crianças e jovens de hoje em dia estão sendo preparadas para profissões que ainda nem existem. A pesquisa do governo americano, do Departamento do Trabalho, que mostra que até os 38 anos de idade, o jovem americano vai ter aí de 12 a 14 empregos. Quer dizer, não é mais como era no passado. Consequentemente, a gente tem que preparar as pessoas para esse novo tempo. Isso exige ir além das habilidades cognitivas. Ou seja, não adianta e não basta apenas ser uma pessoa preparada cognitivamente para esse mundo. É preciso também prepará-la para desenvolver suas habilidades para a vida. Como, por exemplo, uma pessoa criativa, uma pessoa que tenha pensamento crítico, estabilidade emocional, abertura ao novo. Porque com essas mudanças, essas descontinuidades, você tem que ser uma pessoa que tenha protagonismo.